Eu tava jogando Pixelmon normalmente, até que eu lembrei que um novo Pokémon foi adicionado aqui. E pessoal, esse novo Pokémon, ele com certeza vai ser um dos mais OP's aqui do Pixelmon, porque ele literalmente consegue você não fazer nada. Exatamente, se você estiver contra ele, você não faz absolutamente nada. Cara, eu tô muito animado pra conseguir esse Pokémon, só que atualmente eu só tenho esse Pro HD. E eu também quero me vingar de um certo camarada aí. Eu perdi pra ele minha primeira batalha aqui no servidor, e eu com certeza não quero perder a segunda. Justamente por isso que eu vou fazer esse Pokémon. E a única informação que eu tenho até agora é que ele é literalmente um ratinho. Ou quer dizer, uma família de ratos. São vários ratinhos que se juntam e viram um Pokémon, vamos dizer assim. E cara, eu não tenho a mínima ideia de onde eu vou achar ele. A única coisa que eu sei é que ele spawna mais ou menos aqui na planície. Mas obviamente que eu não posso depender da minha estratégia só dele. Então eu também vou capturar outros novos Pokémons aqui. Aqui na planície, spawna o Cycliza. Porém, recentemente eu já usei ele. E cara, apesar dele ser um Pokémon incrível, eu não quero repetir. E se não me engano, existe um Pokémon que spawna na praia. E esse Pokémon é literalmente uma pedra de sal. Então enquanto a gente não tá achando o ratinho, a gente pode ir atrás dele. O problema é que aqui onde eu tô, literalmente, não tem nenhum resquício de praia. Tem até um Cangascan ali na frente. E esse cara é bem raro, pessoal. Literalmente, quando eu tô procurando ele, eu nunca consigo achar. Mas agora que eu não tô, ele decidiu aparecer. Até tem um Scyther, que também é bem raro. Eu acho que se eu for pro deserto, eu não vou achar uma praia tão cedo. Então, é. Eu vou ter que achar alguma praia. E ó, não era verdade que naquele desertinho tem uma praia? Era só um pouquinho pro lado e aqui tem uma praia. O problema é, eu não sei se tá explorando o Pokémon nesse horário. Então, com um pouco de sorte, a gente acha ele. Depois pra aquele outro lado. Vamos ver. E, é, aqui não tem nada. Ó, tem até um portal do negócio. E, opa, acho que achei. Exatamente ele. Vai fora, Trapinche. Nossa, o Trapinche me deu muito dano. Mas tá ali o Pokémon. É um Nacli, se não me engano. É literalmente uma pedra de sal. Por isso que é Nacli, que é N-A-C-L. E o Izinho ali, só pra diferenciar. E ele é bem tanque. Então, eu não posso bobear na frente dele, não. Ah, não, cara. Eu não consegui capturar ele. Ah, eu vou ter que achar outra solução de Pokémon um pouquinho mais fácil pra gente capturar. Portanto, que seja um Pokémon novo. E, cara, se não me engano, nos rios, a gente consegue achar o irmão da Barrasquilda. Que é o Veluza. Então, cara, acho que ele ia ser uma boa opção pra gente. E, olha aqui. Achei um Veluzazinho. O problema é que esse Veluza tá num nível absurdamente alto. E, por algum motivo, os Veluza do Pixelmon, eles estão sempre com os ossos pra fora. Sendo que era pra eles liberarem. Só quando eles usassem o movimento Flare Away. Não é? Às vezes o Pixelmon não faz tanto sentido assim. Mas, ó, capturamos. E esse aqui é o Veluza. Ele é do tipo água e psíquico. Cara, é um Pokémon bem interessante. Tanto que se vocês forem ver o sprite dele ali, ele tá com a escama dele na frente do osso. Mas, dentro do jogo, não é a mesma coisa. E, cara, eu vim aqui pro deserto porque o cara conseguiu uma paradoxo. E, cara, elas são bem raras, mas não são impossíveis da gente conseguir. Então, com um pouco de só, a gente acha uma. Eu só vou ficar assim no F5, olhando pra baixo. Que assim eu consigo ter uma visão muito mais ampla de tudo que tá na minha frente. E, ó, eu vou aproveitar pra pegar aquele Master Loot. Porque, pra fazer a minha estratégia, eu vou precisar de um item chamado King's Rock. E esse item não promete ser algo fácil de conseguir. Vamos vir aqui e... Ah, um Silver Battle Cap. Ah, não tá ruim, não. Podia ser pior. Bora subir. Ih, é, mano. Já tá começando a ficar de noite. Opa! Achei uma paradoxo. Elas não tão raras quanto eu achava que ia ser. Mas essa aqui é a Slither Wing. É a paradoxo do Volcarona. Uma paradoxo do passado. Porque ela também tem uma paradoxo do futuro. E, sinceramente, entre as duas, eu prefiro muito mais a do passado. Aí, pelo visto, eu vou ter que dar um dano. Agora, assim, tá com pouca vida. E eu posso tacar outra ball. E, beleza. A Slither Wing foi capturada. E, se não me engano, agora é a hora que a gente pode conseguir o novo Pokémon. Que são os ratinhos. Pessoal, não se deixem enganar pela aparência deles. Eles são extremamente roubados. E vocês já vão ver o porquê. A gente só precisa aqui puxar ele, na realidade, né? E eles spawnam a planície durante o anoitecer. Ou barra noite, né? E olha o tanto de rato que tá aqui, cara. Não, não é você, Ratatá. Você é um rato, mas não é o rato que eu tô procurando. São aqueles ratinhos ali, olha. Se não me engano, o nome deles é Tandemals. Que é esses carinha bem simpático. Eu quero capturar um pouco de nível um pouquinho mais baixo. Esse aqui é 24 e esse aqui é 30. Vai ser esse aqui. Vem a Catandemals e seja capturado. Cara, esse Pokémon aqui, ele tem tudo pra ser um dos mais fortes do Pixelmon. E a estratégia que eu vou fazer com ele é a Insana de OP. Beleza, agora que ele tá capturado, tá aqui. Vocês dando uma olhada assim, ele não parece ser um Pokémon tão forte. Mas quando a gente evoluir ele, vocês vão ver uma parada. Pra gente evoluir ele, a gente precisa derrotar um Pokémon de, tipo, só evoluir ele pro nível 25 na realidade. Cara, isso vai ser estupidamente fácil, porque ele é bem forte. Se liga só. Nossa, vai ser um pouquinho difícil na realidade. Eu pensava que eu ia conseguir muito mais XP do que isso. Mas não faz mal. O Tandemals, ele é bem forte. E a evolução dele vai ser mais incrível ainda. Eu tenho certeza disso. Pelo menos eu espero que seja. E cara, eu esqueci de ir naquele Poké Stop ali. Porque se eu for lá, tem uma chance de eu conseguir Harry Candy. E com o Harry Candy, a gente pode evoluir o Tandemals. Até que esses Poké Stop do Pixelmon, às vezes, eles são muito bons. Espero que essa aqui seja uma dessas vezes. Finalmente chegamos aqui e... Ah, não conseguimos, cara. Pô, que isso é uma porcaria da perca. Aí eu queria até achar uma forma um pouquinho mais rápida de evoluir. Porque ninguém merece ter que derrotar vários bichos pra evoluir. Ó, mas essa Vulabia aqui de nível alto pra caramba, eu acho que ela pode ajudar. Ó, até ajudou um pouco. Mas só fez a gente chegar mais ou menos no finalzinho da metade. O que já é muito bom, vai. Ó, mais alguns Pokémons. Cara, literalmente mais um Pokémon ele vai evoluir, cara. Esse é você mesmo, Centred. Um hitzinho e... Ah, não, não acredito. Só porque eu falei, cara. Agora sim. Impossível não ir agora. Aí sim, 25 e... Ué, não evoluiu. Aí já que ele evoluiu e ele virou... Mano, eu não quero... Ah, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, cara. Eu tava esperando uma evolução muito louca. De, tipo, um rato gigante. Dois ratos muito brabos. Gêmeos muito brabos. Ratos gigantes e... Tudo que eu consegui foi mais um ratinho pra família. É literalmente... Olha isso aqui. A evolução é literalmente mais um integrante pra família. Agora tem três ratinhos ao invés de dois. E eles são literalmente uma familhazinha, cara. Que da hora. Toda essa estratégia depende de dois ataques que o Mouse Hood aprende. E eu acho que ele já até tá com eles. Que são o Population Bomb e o Tide Up. O Tide Up, basicamente, é um Dragon Dance. E pro mais íntimo, já sabem que esse ataque é absurdamente forte. Porém, além dele ser um Dragon Dance, ele tira rasas do campo. O que é incrível. E o melhor de tudo, é esse ataque chamado Population Bomb. E dando uma olhada assim, vocês não tão dando nada por esse ataque. Mas aí que entra a parada. Esse ataque, ele pode acertar até 10 vezes. Exatamente. Um ataque que pode bater 10 vezes. E se vocês forem colocar aí na conta, 10 vezes 20, dá mais ou menos 200. Ou seja, se ele acertar todos os ataques, a gente tem um ataque de 200 de Power, que raramente erra. E vocês meio que já sabem onde a gente vai chegar, né? Não, eu não vou fazer desse jeito. Porque é outro jeito. Porque como ele acerta 10 vezes, existe um item chamado King's Rock. E esse item, basicamente, faz com que cada ataque tenha uma chance de 10% de frentear. E aí que entra a parada. Se são 10 ataques, o King's Rock tem uma chance de 10%. Ou seja, se eu acertar 10 Population Bomb equipado com o King's Rock, eu vou sempre flintar o adversário. E flint é uma das mecânicas mais quebradas do Pixelmon e do Pokémon em si. Porque literalmente, você não consegue deixar seu oponente se mexer. Cara, isso numa batalha é muito OP. Só quem já sofreu com isso sabe. Levar aquele flint no meio da batalha acirrada é muito ruim. Esse Pokémon pode controlar isso. Só que primeiramente, a gente tem que conseguir um item chamado King's Rock. Que é o mais essencial da nossa estratégia. E pra gente conseguir a King's Rock, vai ser um pouquinho difícil. Porque ela spawna de alguns Pokémons que são evoluídos. Mas o principal é o Nidoking, que tem a maior chance de conseguir. Ele vai ser um pouco raro da gente conseguir achar um. Mas a gente vai ter que ir lá pra savana. E literalmente, tem que ter uma sorte absurda pra conseguir um. Cara, eu consegui achar um Nidoking depois de muito tempo. E tudo que eu preciso é que ele drop um. O problema é que a gente tá falando de um Nidoking. Então ele é absurdamente forte. Mas a Azulita Wing até conseguiu tancar. Mas eu dei o ataque errado, infelizmente. É, eu acho que a gente não vai conseguir derrotar esse cara não. É, Nidoking, filha da mãe. Eu ainda vou conseguir essa King's Rock. Depois de um tempo, eu finalmente voltei aqui pra savana. E eu literalmente usei aquele esquema das Harikandis. E deixei meus Pokémons no nível 60. Todos eles. E agora, não é possível que aquele Nidoking não vai ser derrotado. O problema é eu achar um agora. E não vai ser muito fácil não. E se liga só, eu consegui uma King's Rock derrotando um Raidon. Depois de muito tempo. E agora, eu posso dizer pra vocês que eu juntei todas as peças do Exodia. Tudo que eu preciso é colocar a King's Rock aqui no Mouse Hold. E cara, a gente pode começar a brincar. Enquanto esses Pokémons de nível baixo aqui, não vai ter nem graça. Porque eu posso dar só um Population Bomb e vou derrotar todos eles. E é por isso que eu vou conseguir minha vingança hoje. E eu podia vir até aqui nesse ginásio pra tentar testar. Mas não vai dar muito certo. Porque eles têm um Pokémons do tipo Fantasma aqui. E a minha estratégia depende muito do Population Bomb. Que é do tipo normal. Ou seja, não afeta Fantasma. Mas ó, quanto é que esse Exegilter aqui dá pra gente testar? Demos o ataque e ó, ele flintou. Demos o ataque de novo. E... Não acredito. A gente derrotou o Exegilter. Olha isso, cara. Que OP, mano. Ah, mas aí não tem como porque ele ataca primeiro, cara. Mano do céu. Que negócio OP. Pera aí, de novo. Mano, aquele Exegilter foi derrotado. Derretido, cara. Olha isso. Population Bomb. Ó, não derrotou. Ah, cara. Filha da mãe. Mano, cara. Eu tô muito de pá com esse negócio do Population Bomb. Olha isso. Ataquei cinco vezes. Flintou. Ataquei cinco vezes. Flintou de novo. Ataquei duas vezes. Ah, não flintou. Mas cara, dois flint seguidos no Pokémon. Pode ser o suficiente pra você perder um jogo. Pra vocês entenderem o quão absurdo esse Pokémon é. Eu sempre falei, cara. Esses ratos aqui. Eles vão ser um dos Pokémons mais irritantes do Pixelmon. E meio que você vai ter que ter um Pokémon do tipo fantasma. Porque todo mundo vai usar essa porcariazinha aqui. E ele, com certeza, é um dos meus favoritos da nova geração. E meio que você vai ter que ter um Pokémon.